Deputados, aproveito o deputado Vicentinho, deputada Dulce, todos os membros, toda a bancada de Tocantins para fazer um registro da importância da convalidação dos atos de criação do Estado de Tocantins mas principalmente valorizar os pioneiros que acreditaram na criação desse Estado e desse desenvolvimento com a palavra deputado Vicentinho Presidente, deputado Soraya, você ainda não sabe a importância e o sonho e o desejo de muitos pioneiros e pioneiras no meu Estado de Tocantins que aqui há muito tempo nos cobravam essa criação da comissão especial para tratar da PEC 397 que convalida os atos de criação do Estado, que dá o respeito devido, a valorização aos pioneiros aqueles homens e mulheres que chegaram no sertão Tocantino para hoje ter uma bela capital Palmas e o Tocantins um Estado tão belo que é então eu quero aqui agradecer, foi muito especial ao Presidente Rodrigo Maia por pautar essa criação da comissão especial, comissão essa que foi proposta na casa aqui ao lado do Senado Federal, pelo então, a época, o senador Vicentinho Alves lá teve aprovação unânime e eu não tenho dúvida que aqui na Câmara dos Deputados também teremos essa mesma sensibilidade e a solidariedade da casa para aprovarmos de maneira igual para que esses homens e mulheres que é que está no Tocantins tenham o seu valor devido Muito obrigado, Sra. Presidente Presidente, deputado Nilton Cardoso